Boa tarde, meninas. Meu nome é Eni Bisotto e hoje eu vou fazer outro vídeo com algumas dicas e mostrar como está a minha cirurgia de abdominoplastia sete meses depois. Bem, primeiro eu vou mostrar como está, porque eu acho que vocês, como vocês já me conhecem da Facebook, então, vocês sabem como eu era antes e depois e eu vou mostrar primeiro como que está a cicatriz e o umbigo, tá bom? Depois eu vou dar algumas dicas. Bem, alguma coisa mudou, não? Como vocês podem ver, aqui está um pouco melhor, apesar que o que vocês estão vendo nesse lado aqui, os pneus, porque, infelizmente, eu voltei a engordar, né? Mas o ponto não é culpa do médico, é culpa minha. Bem, vou mostrar o umbigo, tá? E depois a cicatriz. Bem, se aproximando, isso aqui é uma picada de inseto. É umbigo, como que está? Parece que tem um pouco de escuridão aqui, porque é ainda do corte, não? E o doutor disse que tem que ser um ano para eu voltar para a praia para tomar sol aqui, porque está no processo de amadurecimento da cicatriz, então, senão vai ficar mais escuro do que já está. Segundo ponto, cicatriz. A boa notícia é, esse lado ficou muito bom, apesar que ainda vai clarear mais um pouco, não? E afinar mais um pouco. Esse lado aqui, o lado esquerdo, eu vou me aproximar para vocês verem como que ficou, tá bom? Ficou bem melhor do que o lado direito. O lado direito, infelizmente, deu queloide. Mas, como eu disse, não foi culpa do médico. Então, ficou bem diferente, né? Ficou mais grossa, mais escura, bem mais grossa aqui, ó. Isso aqui é o fio da linha que saiu para fora. Muito pouquinho a dor aqui. Outro lado não tem nada de dor. Só nesse pontinho vermelho que ainda dói. Mas só tem sete meses. Então, para as meninas que são novatas, é um corte grande, né? Como vocês podem ver. Aqui ficou bem feio, né? Mas a calcinha vai tampar tudo. Então, não tem que preocupar com isso, né? E, como vocês podem ver, daqui até aqui, não? Se vocês verem nos meus primeiros vídeos, as estrias minhas vinham até aqui. Até aqui. Eu só fiquei com um pouquinho, que diminuiu 75%. Eu só fiquei com um pouco aqui, tá? Isso aí, não tem como fazer uma outra cirurgia para acabar com tudo. Porque é questão de... Se não se vai puxar muito, depende muito da pele, né? Mas eu estou muito satisfeita. E outra coisa. O resultado é... Nunca é 100% satisfatório. Mas perfeição não existe. E... Como vocês podem ver, a calcinha tampa a cicatriz, não? Dicas. Vocês vão ficar antes da cirurgia. Quem ainda não fez, não? Vai ficar muito... Como que eu digo? Ansiosa, nervosa. Com o antes. O depois... Não é tão ruim quanto a expectativa de fazer a cirurgia. Imaginem quem teve cesariana. É mais ou menos parecido. E... Se tiverem filhos pequenos, eu dou a dica de... De ter uma pessoa que realmente vai cuidar de vocês. E das crianças. Porque... São 25 dias sem poder pegar peso algum. Nada. Nem 3 quilos, assim, na mão. Então, principalmente os nossos bens. Não pode pegar. É... Não dê uma de heroína. Porque a hemorragia... A hemorragia não é na hora que o médico faz a cirurgia. E sim depois de alguns dias. Porque... Lembre-se que tá tudo costurado. E você vai... Se você tentar pegar peso, vai forçar aqui. Então, vai sair sangue. Então, não façam isso. Ah! Eu esqueci de mostrar como que ficou... O buraquinho onde era o dreno, tá? Ficou escuro, tá? Mas... É aqui, ó. Esse buraquinho aqui... Esse buraquinho que vocês estão vendo escuro aqui... Era onde era o dreno. Porque as meninas têm um medo do dreno, né? E o dreno é pra tirar o excesso de líquido que ainda fica, né? As impurezas, gorduras, lá de dentro da gente. Sete dias depois é retirado esse dreno. E aí você vai passando pomada e é um buraquinho. Aí vai cicatrizando, vai fechando. Tá bem fechado, bem escondido, não. Dá pra ninguém ver nada, não. E... É tantas dúvidas que as meninas têm. Que eu também tinha. Que é muitos grilos na cabeça. Porque as pessoas são diferentes. Tem umas que são mais sensíveis. Tem outras que são... São mais... Como eu. Não tenho medo, não tenho nada. Mas mesmo assim... A gente fica com medo, claro. Não é coisa desconhecida. Imagina seu primeiro filho quando você ficou grávida. Você tem até sonho que a criança vai nascer aleijada. Muita coisa que passa na cabeça. Por mais calma que você seja. E... Uma dica que eu falo com vocês é o seguinte. A primeira coisa é a pesquisa. É uma cirurgia que demora um ano. Um ano, meninas. Pra realmente você obter o resultado final. Mas quer dizer que você vai ficar um ano sem fazer nada? Claro que não. O primeiro mês é só o primeiro mês que é mais pesado. Não diria pesado. Eu diria assim... Você fica muito assim... Fica querendo esperar milagres. Aí sua cabeça fica a mil. As pessoas vêm e falam muita besteira. Então assim... Não dê muita bola pra essas coisas não. Então vamos falar de alegria. Bem, a alegria que eu tenho. Bem, poder vestir qualquer tipo de roupa. Né? É... O segundo ponto. Eu não fiz por causa de marido. Eu espero que vocês não façam por causa do marido. Por causa do namorado. Quem gosta de vocês tem que gostar como vocês são. Isso aí você tem que fazer pra você. Você tem que fazer a cirurgia pra você. Você não tem que fazer pra ninguém. O seu psicológico tem que estar bom. Né? E não é uma cirurgia que você vai perder peso. Apesar que tira a pele um pouco de gordura. Você não perde peso. O que que acontece? A sua estrutura da sua barriga... A sua cintura diminui. Porque tirou pele. Tá? Terceiro ponto. Você vai ficar... Cada um tem um sentimento diferente. Vai ficar confusa. Vai ficar... Será que eu faço? Depois vai ter o arrependimento. Pra que que eu fiz? E vai ficar inchado. Dá ali inchaço. Segredo. Água, 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 água. Segundo. Vitamina C. Se vocês puderem tomar comprimidos. Três, seis meses antes. Muita vitamina C. Foi o que o meu médico me receitou. Vitamina B12. E comer muita proteína. Proteína antes e depois. Porque a proteína é muito bom, claro. Pro nosso organismo. E... Não significa que você não pode comer um docinho, uma balinha. Lógico que pode. Só que, por favor. Uma coisa que não pode mesmo. Não pode, assim... É igual eu falei com vocês. É pegar peso. Isso não pode. Voltar ao trabalho. Tem meninas que trabalham em escritório. Tem meninas que trabalham como telefonista, sentada. Quinze dias depois. Pode voltar a dirigir. Pode voltar ao trabalho. Se for esse tipo de trabalho. Eu garanto. Pode perguntar ao médico. Quinze dias depois. Na parte da manhã. Você vai amanhecer toda retinha. Toda tarde. Durante um ano. Igual agora já são duas e quinze. Da parte. Então, aqui já tá tudo inchado. Isso aqui todo dia vai inchar. Tá muito inchado isso aqui. Então, com agito. O quê? Ainda tá cicatrizando lá por dentro. Afinal de contas é uma cirurgia muito grande. É... Momentos de felicidade. Poxa. Comprar calcinha. Poder comprar blusinha. Esquecer das cintas. Vocês vão precisar usar cinta mais. É... O que que mudou na minha vida? Cada um é diferente, como eu disse. Eu particularmente tenho mais... Muito mais autoestima. Até quando eu tô com meu marido. Quando eu tô com meus amigos. É... Você pode andar de shortinho. Com uma mini blusa dentro de casa. E as meninas que gostam de biquíni. Biquíni, então, é o favorito de todas, né? Então, você pode andar sempre sem grilos. Apesar que você acostumou tanto a ficar com a barriga tampando assim. Muito assim, não. Que você ficou tão acostumada. Que quando você faz assim. Você fica olhando pros lados. Pra ver se tem alguém olhando. Mas... Não tem nada. Você fica normal. Né? Você fica... Tipo, livre. Fica free. Vamos dizer assim. E... Dores, né? As meninas têm muito medo de dores. Bem, vocês tiveram um parto. Algumas parto normal. Algumas cesariana. Será que vocês morreram? Claro que não. E vocês não vão sentir dor. Porque o médico vai te receitar três remédios. Relaxante muscular. Por três dias consecutivos. Antidepressivo pra quê? Pra você já não ter depressão no futuro. E o Telenol. Telenol. Pra você tomar de quatro em quatro horas. Depois da cirurgia. Pra evitar que venha a dor. Eu vou indicar vocês. Porque anestesia geral. Que a maioria das cirurgias são feitas com anestesia geral. Não é tão perigosa como falam por aí. Que é mais perigosa do que a peridural. São cirurgias. São anestesias, meninas. São anestesias. São anestesias. Você vai conversar com o médico. Você vai fazer um exame antes pra ver se você... O que você tem, por exemplo, diabetes. Pressão alta. Todas essas coisas. Vocês vão ser avaliadas pelo médico. Não é só chegar lá e cortar a barriga de vocês. Vocês vão passar por uma série de exames. Exame do coração. Vão fazer check-up geral. Tá? Pra saber se vocês têm condição de fazer essa cirurgia. O médico vai te perguntar. O seu psicológico como que tá. Você vai assinar. São muitos papéis a assinar. Tá? São muitos documentos a assinar. E eu vou falar mais uma coisa com vocês. A dica que eu gostaria de dar a vocês. É o seguinte. Se possível. Planejem muito bem. Pelo menos uns seis meses antes. O que vocês vão planejar? Quem vai ficar comigo? Porque vocês vão precisar. Quem vai limpar a casa? Vocês vão precisar. Quem vai tomar a conta das crianças? Tem que analisar. A pessoa que vai... Na noite, se você for pagar o hospital... Não precisa... De pagar a enfermeira pra levar pra dentro de casa. Lá no hospital mesmo... Se vocês forem ficar dormir lá... Aí você já vão ter a enfermeira. Vai ter que caminhar, meninas. Ah, mas é repouso absoluto? É repouso. Mas tem que caminhar pra não dar trombose nas pernas. Pra não faltar circulação. De duas em duas horas... Logo após a cirurgia, vocês vão ter que dar leve escaminhada. E dar muita vontade no banheiro. Mas continuem tomando água. Banho. Sete dias sem tomar banho. Pra quem coloca o dreno. Não pode molhar o dreno porque pode entrar água aqui e dar uma tremenda infecção. Não pode. Então é só lencinho, toalhinha, tá? Dormir. Dormir somente de barriga pra cima, com as pernas elevadas, encurvadas, dessa maneira aqui. Eu não posso explicar. Não queria mostrar meu rosto, mas enfim. O médico vai te explicar bem. Você vai dormir encurvada. Vai gastar muitas almofadas e travesseiro. Tem meninas que preferem até dormir no sofá, nos três primeiros dias. É... Vai andar encurvada. É... Outra dica que eu gostaria de dar pra vocês. Anestesia, tanto geral como peridural, o seu organismo vai ficar tão ressecado. Então eu vou logo indicar leite de magnésia. Toma pelo menos uns dois copinhos daquele assim. Pode tomar sem medo. Tô falando pós a cirurgia. Pode tomar qualquer laxante. Mas o leite de magnésia é o melhor. Porque eu tomei todos os laxantes e não resolveu. Então só o leite de magnésia. Você toma à noite bastante água que você vai limpar seu intestino. Porque não pode seu intestino ficar preso. Não pode. Primeiro que não é bom pra saúde. E segundo que, olha só, a barriga já tá costurada lá por dentro. Já tá apertada. Você fica parecendo que vai explodir. Né? Por causa do intestino preso. Então assim, eu gostaria de tirar mais outras dúvidas de vocês. Mas é que porque são muitas dúvidas que vocês têm. Eu concordo com vocês. Fiquem à vontade aqui no meu canal ou no Facebook pra perguntar o que quiserem. Tá bom? E eu desejo todas as vocês que vocês façam a pesquisa. Conversa com o seu médico, com a pessoa de confiança. Tá? Não vai tomando decisão da noite pro dia. Faça as coisas planejadas. Afinal de contas, vocês já esperaram tanto, ficaram tanto tempo com a barriga, com a estria. Mas dois, três meses, seis meses não vai matar ninguém. E façam a cirurgia pra autoestima pessoal de vocês e não pra agradar os outros. E eu espero do fundo do coração que eu tenha ajudado com algumas poucas dicas. Vou fazer outro vídeo em breve. Tá bom? Hoje eu tô fazendo sete meses pós-cirúrgico. Um abraço pra vocês e tenham um dia abençoado por Deus. Tchau. Tchau.